Estamos aqui dentro do site do DEST, DEST é uma conta digital do Banco Banese, Banco do Estado de Sergipe Galera, esse banco ele ainda está em beta, então está tendo vários problemas, vários bugs Algumas pessoas conseguem abrir a conta, outros não, ok? Mas a gente tem mesmo que ficar tentando e batendo a mesma tecla até uma hora conseguir Porque ele oferece um cartão de crédito da bandeira ELO, tá bom? E é importante, vamos dar uma lida no site e aí se você quiser, vou deixar para você o link na descrição Para você abrir a conta, mas antes vamos ver o que ele fala aqui dentro, tá bom? Galera, enquanto a gente vai rodando aí, se você não é inscrito no canal, se inscreva aí no canal, ok? E aí clica no sininho para receber o novo vídeo, deixa o seu like, deixa o seu comentário, a sua pergunta E bora então falar sobre ele Olá, somos o DEST, o seu novo banco digital Explore um mundo de novas possibilidades Trazemos o possível para mais perto Com o DEST você tem novas possibilidades para alcançar a sua autonomia financeira E concretizar os seus sonhos juntos O DEST é para você O DEST é grátis Não temos tarifa para manutenção de conta e nem anuidade do cartão Então galera, esse daqui é importante, tá? Esse daqui é muito importante porque eu já vi comentário de que o cartão dele cobra anuidade Porém aqui está dizendo que não cobra, tá? O DEST é grátis Não temos tarifa para manutenção de conta e nem anuidade no cartão, ok? Um balanço completo, realize o pagamento, faça e receba Pix a qualquer hora Eu uso o seu cartão sempre que precisar Benefícios exclusivos Escolha até 14 opções para personalizar o seu combo de benefícios do cartão DEST Próximo de você Nosso atendimento é humanizado dentro e fora do digital DEST, está aqui o cartão ELO, tá bom? É um cartão até bonito Nesse caso eu acho que você pode escolher tanto esse daqui Com o laranja menos, né? Com o azul mais em destaque E esse daqui com o laranja maior destaque Com o azul nas duas bordas, tá? Então eu acho que é um cartão até bonito Da bandeira ELO Lembrando que a bandeira ELO é uma bandeira brasileira E aceito aqui no Brasil, ok? Aqui no Brasil Em todo o território nacional E também se ele tiver parceria com a Dynes Que seja, ele tem parceria com a Dynes E com a Discover E aí ele vira internacional, tá? Um banco completo para transformar seus sonhos em conquistas reais Conta digital Pagamento de conta Cartão de crédito internacional, tá vendo? Então ele tem, ele é internacional Então ele tem convênio, tá? Com a Dynes Club ou a Discover, ok? Recarga de celular Cartão virtual Pix Saque Saque Aqui ainda está em breve Então nesse caso você ainda não consegue fazer saque Empréstimo Está também em breve Ainda não consegue fazer empréstimo Está aqui Porque ele está em beta, né, galera? Está aqui o aplicativo Está mostrando como é que é dentro Nossa energia é massa E queremos estar perto de você Transmitindo nossa alegria E calor humano Chegamos agora Mas a nossa base vem de longe Chegamos agora Mas a nossa base vem de longe Somos o novo banco digital Da MUV e do Banese Então nesse caso Ele tem parceria com essa MUV E do Banese Um banco com 60 anos de história Licenciado a operar pelo Banco Central do Brasil E o que? E o que? Um banco assim pode proporcionar Solidez e credibilidade Garantindo a segurança do seu dinheiro Então agora está aqui o Banese Mais a MUV, tá? Bom, galera Então está aí Se você quiser Vou deixar o link lá na descrição Para você abrir a sua conta, tá bom? Ou simplesmente você vai na sua Loja de aplicativo aí Do seu smartphone E está Digita lá Dash Tá? E aí vai aparecer o Dash Você baixa ele E abra a sua conta E consequentemente Vai ser aprovado no cartão da bandeira Elo Sem anuidade Conforme eles estão falando no site Valeu, galera E boa sorte para você E aí